Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou mostrar pra vocês aqui uma conexão para mangueiras de alta pressão. Ela, um lado é 1 quarto, rosca interna, o outro lado é rosca interna também de 1 oitavo. Muito resistente e é utilizado em conexões de alta pressão. Muito obrigado, até a próxima.